Eu quero conversar agora com a Mariana Rezende Maranhão da Costa, que é doutora em Direito e coordenadora do curso de Relações Internacionais da UniEvangélica. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. E a gente viu que a ONU está pedindo que Israel cancele os ataques ao norte de Gaza, o que ela chama de situação de calamidade, porque essas pessoas estão deixando as suas casas se acumulando numa outra região que já tem uma densidade muito grande e com hospitais que estão entrando em colapso. Como é que você vê esse recado que vem da comunidade internacional, o recado, inclusive, que as autoridades israelenses chamam de vergonhoso, porque ele disse que o que está acontecendo nessa semana é apenas o começo. Primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, falou sobre isso. Como que você avalia, como que o direito olha para essa situação? Bem-vinda. Boa tarde. É uma situação tanto quanto delicada, essa declaração que a ONU fez, porque eles estão pedindo para que Israel não ataque, só que, na verdade, foi declarado uma guerra. No momento que eles foram bombardeados da forma que aconteceu no sábado passado, o Israel, principalmente nas medidas que estão sendo tomadas pelos ramassos, de sequestro, de ataques a civis, é que Israel não vai aceitar isso de uma forma sem contra-atacar, né? Por isso que já foi declarada a guerra por Israel e por isso que eles justificam que seria uma vergonha, né? Esse pedido feito pela ONU. Professora, como é que a senhora avalia as atitudes, entre aspas, que estão sendo tomadas pela Organização das Nações Unidas ou também pela Organização Mundial da Saúde em relação ao que está acontecendo naquela área? A situação ali, é importante a gente falar, que isso aí tudo é o ponto de vista, né? Que tem que se plantar o Hamas. Pela ONU, o Hamas ainda não foi considerado um grupo terrorista, mas não tem como não ser visto dessa forma esse ataque. Por quê? Porque a situação de ser considerado como um grupo terrorista precisa de dois terços dos votos de todos os 193 países. que em 2018 os Estados Unidos já tinham solicitado para que o Hamas fosse incluído entre esses grupos terroristas. Só que, diante da votação, não se alcançou esse número. Então, eles querem agir como se o Hamas fosse um grupo de militantes que estivessem defendendo os direitos da Palestina. Mas é importante a gente entender que Hamas não representa a Palestina. Hamas é um grupo que, desde a sua criação, declara ódio a Israel. E o objetivo do Hamas é justamente a destruição de Israel. E essa situação contra o Hamas, é importante a gente falar que a própria autoridade palestina já disse isso, que não concorda com as formas de atuação do Hamas, isso em momentos pretéritos. E agora a gente observa isso ainda mais. Por quê? Diante do ocorrido, Israel vai se defender, Israel vai tentar salvar esses 150 já que estão sequestrados. E é uma situação um tanto quanto delicada, né? Essa declaração por parte da ONU de querer falar que ali é uma atuação de militantes em defesa da Palestina. Não é isso. Infelizmente, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, ele está atingindo e agindo com o grupo terrorista. Professor, eu quero passar a palavra aqui para o Gustavo Segret, que tem uma pergunta. Doutora Mariana, boa tarde. A declaração de guerra estabelece determinados protocolos internacionais. Chama atenção, por exemplo, que na invasão de Rússia à Ucrânia, nenhum dos dois países tomaram essa prática de declarar oficialmente a guerra. coisa que se fez o Estado de Israel. Mas uma das características dessa declaração de guerra é que tem que ser declarada contra outro Estado. E o Hamas não é um Estado. Então, como configurar isso no direito internacional? Isso é uma situação mesmo delicada. Por quê? Regra geral, você faz guerra entre Estados, né? Ali nós não temos a configuração, o Hamas não é um Estado. E diante do ataque, eles estão muitas vezes não falando que seria necessariamente uma guerra, mas uma retaliação aos ataques que Israel sofreu. Por isso que se justificaria essas medidas que Israel está tomando. Agora, professora, a senhora quer continuar? E diante do direito internacional... Pode continuar. Não, só porque são tantas coisas que temos para falar. Porque diante do direito internacional, até a guerra tem regras próprias, né? O direito internacional vai criar regras próprias, mas nós estamos diante justamente desse fato atípico, que seria de uma guerra do Estado de Israel contra o Hamas, que não é o Estado da Palestina. Até porque a faixa de Gaza, onde estão os palestinos, é um pequeno pedaço onde a maioria dos palestinos, eles se localizam na Cisjordânia. E é outra autoridade que cuida de lá, que é o Fatah. E o Fatah, ele não toma essas medidas igual o Hamas tenha feito. E até o que é delicado ali na situação é que o Hamas, ele nem reconhece Israel. Inclusive, esse é o objetivo do Hamas, né? A destruição total de Israel. Agora, professora, a gente já conversou com algumas especialistas em direito internacional que usam muito a palavra de consenso, né? Para tentar chegar a uma situação que possa levar a uma trégua na guerra, enfim, nessas mortes que estamos acompanhando. Já estamos falando em 3.100. Agora, como é que se enxerga consenso quando a gente tem, em um dos lados, justamente um grupo terrorista? E aonde termina a atuação do direito internacional nesse caso? Ela é muito limitada? Ele tem pouco a fazer quando não se avista qualquer sinal de consenso entre essas partes? É interessante a gente até falar, porque diante dos estudos, né? A gente vai observando até o porquê o Hamas fez esse ataque. Muitos estão dizendo que seria uma forma de impedir a negociação que está tendo entre a Arábia Saudita e Israel através dos Estados Unidos para se chegar num consenso de paz. Porque ali é uma situação bem delicada entre Israel e a Arábia Saudita porque eles não têm negociações diplomáticas. Então, olha que interessante. O Hamas, ele contra-ataca, né? Ele vai atacar Israel como uma forma de impedir uma outra negociação de paz. E é importante a gente notar mesmo que o direito, muitas vezes, ele está aquém dos problemas. Ele sempre vai deixar algumas lacunas. E eu vejo nesse contexto agora justamente uma lacuna que talvez o direito internacional não consiga ter respostas legais, né? Através de tratados internacionais. Por quê? Porque a omissão, diante de um contexto que eu estou falando de um grupo terrorista, uma negociação de paz, de um consenso entre Israel e o Hamas, o Hamas, ele nem reconhece Israel como um Estado. Ele quer o fim de Israel. Então, assim, seria mesmo, talvez, através de terceiros, né? Terceiros Estados, buscando essa solução pacífica, que a gente sabe que, infelizmente, ali é um... Já um número de mortes em uma semana é um número muito alto. E que, diante desse contra-ataque que Israel está fazendo, provavelmente, de uma invasão de Gaza de hoje para amanhã, né? Muitos estão falando, no máximo até domingo, para tentar tirar o sinal, as pessoas que estão sequestradas, né? Os israelenses. Professora Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para a senhora. Vai lá, Dávila. Professora, muito boa tarde. Professora, eu queria tocar nesse assunto que a senhora acabou de falar. Talvez o reconhecimento do Estado palestino não é uma forma de formalizar a relação entre Estados e aí não poder mais ser capturado por organizações terroristas como o Hamas e utilizar da violência contra outro Estado. Não seria essa uma solução importante nesse momento para tentar trazer paz ao Oriente Médio? Sim, eu também acho que a questão da Palestina, como se diz, a organização do Estado da Palestina e o reconhecimento que já muitos países da ONU já reconhecem a questão da Palestina, mas não são todos, talvez seja uma saída. Só que é importante nesse momento eu falar que, como eu disse no início, Hamas não é representação do Estado da Palestina, dos palestinos como um todo. Porque Hamas, ele é o grupo que hoje lidera a faixa de Gaza. Mas existe um outro grupo, que é o Fatah, que está ali na Cisjordânia. Então nós temos até um próprio conflito entre os próprios palestinos. Porque hoje o Fatah representa muito mais um povo palestino do que o Hamas. Inclusive o Fatah discorda do método de atuação que o Hamas tem. E isso é uma situação que, com certeza, o reconhecimento do Estado da Palestina levaria, facilitaria esse processo de pacificação ali na região do Oriente Médio, ali na região de Israel. Mas eu não sei também se o Hamas deixaria de existir. É porque até a gente precisa lembrar que, tipo, o Líbano, já estamos em situações bem mais pacíficas com o Israel, mas ainda existe o Hezbollah, que não reconhece Israel. Então, assim, talvez o reconhecimento da Palestina seria muito importante, mas não sei se acabaria com todas as formas de atuação que nós temos no contexto do Hamas. Agora, Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Professora, boa tarde. De fato, a comunidade internacional tem algumas contradições. A senhora muito bem lembrou que o Hamas até hoje não é considerado pela ONU um grupo terrorista porque a maioria dos países acabou votando contra essa decisão. Da mesma forma, professora, a gente observa lá na Cisjordânia um crescente número de assentamentos de israelenses em áreas que, em tese, seriam destinadas aos palestinos. Então, a senhora não acha que agora, com esse conflito, a partir desse conflito sangrento e da perspectiva de que o Hamas, de alguma forma, seja dizimado, não se abre a possibilidade também de uma negociação envolvendo o retorno da liderança do Fatah, da autoridade palestina, a todos esses territórios e o fim dos assentamentos israelenses lá na Cisjordânia? Isso é um sonho nosso do direito internacional, né? Essa questão da Palestina é uma discussão que, desde a criação de Israel em 1948, eu acho que naquela época já teria que ter ficado delimitado, né? Mas a ONU não fez isso, a situação da Palestina. E, com certeza, esses assentamentos de israelenses dentro do território ali que a gente chama de Cisjordânia é uma afronta mesmo à questão do fortalecimento do Estado da Palestina, que precisa ficar delimitado, que precisa ficar estabelecido, sim. Eu acho que isso aí seria o primeiro caminho e, logicamente, com a ideia de um extermínio do Hamas, o fim do Hamas, porque o Hamas e o Fatah acabam estando em conflito diante desse contexto de Estado da Palestina, porque o Hamas age de uma forma que fica difícil uma pacificação, um fortalecimento e um reconhecimento do próprio Estado da Palestina. Professora Mariana Rezende, muito obrigado por conversar conosco aqui no 3 em 1. Até a próxima. Muito obrigada a vocês. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado.